Durante a primeira Bienal do Livro e da Literatura em Brasília, a Embrapa participa com 190 publicações sobre agricultura, pecuária, meio ambiente, agroindústria e educação ambiental. A repórter Priscila Machado está ao vivo na Bienal e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O estande da Embrapa oferece preços promocionais, com descontos de até 20%. Quem explica pra gente é a Rúbia Pereira, ela é gerente de organização da informação. Entre todas essas obras aqui no estande, quais são as mais procuradas? Olha, como a gente está em Brasília, na região do DF, região do Cerrado, as publicações com foco em Cerrado são as campeãs. Mas temos também publicação infantil juvenil, publicações com receita, livros de bolso para o pequeno produtor, para a agroindústria, enfim, para todos os segmentos da sociedade brasileira. E quais são as contribuições dessas pesquisas da Embrapa? O impacto das pesquisas da Embrapa é muito amplo, sobretudo para a melhoria da produção nacional em geral. Em todos os níveis, meio ambiente, agricultura, desenvolvimento sustentável, enfim, no cultivo, na produção animal, em geral da agricultura e da agropecuária. E o Brasil é destaque na área de pesquisa agropecuária? Sim, atualmente, principalmente na agricultura tropical, né? O Brasil lidera, a Embrapa lidera e nós temos também projeção internacional, a pesquisa da Embrapa, o resultado das suas pesquisas. Muito obrigada pela entrevista. O interessado pode visitar o estande da Embrapa aqui na Bienal em Brasília até o dia 23 de abril. Música